O ano era 1994 e o politicamente correto não era tão incisivo como é hoje. Então as novelas usavam e abusavam de expressões que hoje em dia seriam totalmente controversas. E no caso de hoje eu vou falar de algumas cenas engraçadas, mas também sem noção, que foram exibidas em 4x4. E de quebra eu também vou falar da trilha internacional de 4x4, que por sinal é muito boa. E eu sou o Ed, e antes de eu começar esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal se for novo por aqui, e também ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Mas sem mais enrolação, bora pro vídeo. Galera, na novela acontece um acidente de trânsito que promove o encontro entre 4 mulheres que decidem se unir em um projeto de vingança contra os homens que aprontaram com elas. E assim se dá o encontro entre a Dondoca Abigail, interpretada por Betty Lago, a dona de casa auxiliadora, que era a Elisabeth Savala, a tímida secretária Tatiana, que quem fazia era a Cristiana Oliveira, e a manicure Babalu, interpretada pela Letícia Spiller. E já nesse primeiro encontro, a gente já tem uma pérola. Imagina hoje em dia você falar com uma mulher desse jeito aí. A culpa foi dela, que parou aí na frente e é parada ali na frente. Vamos liberar a rua aí, vamos calar a boca aí, eu sou o bando de galinha. Respeito. Eu sou o bando de galinha. Agora imagina uma criança que fala como se fosse adulto. Pois é, em 4x4 tinha uma dessa e era a Ângela, personagem da Tatiana Ingular. Não adianta, você não me conhece. Você é amante da minha tia? Eu, amante? É, tá fazendo mistério, não quer dizer o nome e tem voz de amante. Como? Fala sério, você já viu uma criança falar desse jeito na vida real? Ai, que boneco feio, acho que eu vou jogar você no fogo. E nessa novela, a personagem Babalu usava muitas gírias gays e tinha coisas que ela falava que hoje em dia não ia cair muito bem. O ralado, o personagem do Marcelo Faria, estava interessado na Babalu e convidou ela para uma festa, sem saber que era uma festa gay. Quando chegou lá, a Babalu já tinha mania de falar gírias gays, começou a fazer algumas piadas que hoje em dia seriam bem ofensivas. Olha só. Pessoal, tem um momento da trama que a personagem auxiliadora vivida pela Elizabeth Savala precisa se esconder numa favela, na casa de uma amiga. E lá, por um motivo específico, ela precisa se disfarçar se pintando de preto para se passar por uma negra. Agora imagina se isso acontecesse nos dias de hoje. Agora, assim na gente é tão diferente, né? Isso sem contar a parte estereotipada que ela fazia. Tereza, você sabe que pensando bem, Tereza, não é tão difícil assim. Qual é a dificuldade? Diz pra mim, não tem dificuldade nenhuma. É só lembrar dos cantores de gesto. Agora fala, dona Ângela, que meu cabelo é duro. Hoje em dia a gente sabe que não é legal ficar comentando a aparência física das pessoas, né? Mas olha só o que eles deixaram passar na novela. Os bofos me agarraram, porque a gorda lá me bateu. Que gorda. A gorda que bateu no meu carro. Sou eu que mando na minha boca. Eu sou feliz assim, eu sou é gorda. Que gorda. Isso com certeza ia dar o que falar hoje em dia, hein? E falando em frases problemáticas, olha essa daí que a Abigail soltou. Vem cá, será que você não quer tentar uma variaçãozinha, não? Porque você tem um jeitinho de que você quer virar pro lado de cá, hein, querido? E esse baixinho aí também que você trouxe, hein? Atrevida. Atrevidíssima. Não, eu não acredito não que o seu filho com as unhas desse tamanho, a senhora pensava que ele não era gay. Ah, me poupa mesmo assim, ó. Essas unhas. Mamãe é pra tocar violão. Galera, na novela, como vocês já viram, todo mundo gostava muito de um disfarce, né? E a personagem Tatiana, da Cristiana Oliveira, também não ficou fora dessa. Em um determinado momento da história, a Tatiana, personagem da Cristiana Oliveira, se casa com o Raí, mas tudo isso faz parte do plano de vingança das meninas. Uma das regras impostas nessa vingança é que a Tatiana não poderia ter relações sexuais com o Raí. E pra isso, ela começou a inventar um monte de desculpas. Até que o Raí começou a desconfiar do motivo dela não fazer nada com ele, aí ele vai e solta essa. Eu menti sobre uma coisa muito importante. Ai Deus, que pode ser. Além desse jogo duro tudo. Você é travesti. Eu hein. Nem pensar. Pois é, pessoal. Muita coisa que, com certeza, hoje daria muito problema. Mas agora, eu vou falar das músicas internacionais de 4x4, que também são muito boas. 4x4 Internacional foi lançada em abril de 95, trazendo na capa a Babalu, personagem de Letícia Spiller, que é lembrada até hoje. E a trilha internacional de 4x4 abre com a romântica Always, da banda Bon Jovi. Always foi lançada em 94 e era uma das inéditas da coletânea Crossroad, The Best of Bon Jovi, lançada naquele mesmo ano. Ela se tornou um dos maiores sucessos da banda. Com um milhão de cópias vendidas nos Estados Unidos e mais de 3 milhões de cópias em todo o mundo, Always alcançou o topo das paradas em vários países. Em 4x4, ela serviu como tema de Bruno, papel de Humberto Martins. A polêmica música Short Dick Man, da rapper Gilead, também está presente nesse disco. Ela foi lançada em 94. A letra é uma mulher zombando do tamanho do pênis de um homem. O co-escritor Manfred Moore disse que o ponto da música era justamente atrair a atenção. Ele disse o seguinte, Algumas estações de rádio se recusaram a tocar a música devido a sua letra obscena. Quem se lembra da apresentação da Gilead no programa Xuxa Hits em 95? A faixa Kiss and Say Goodbye do grupo americano de R&B, N-Face, é uma regravação do grupo Manhattan's LAD 76. Essa regravação fez bastante sucesso, mas foi o único hit da banda N-Face que lançaram somente um disco e o grupo não durou. Essa regravação foi tema de Ralado e Duda, papéis de Marcelo Faria e Luana Piovani. A Eurodance estava bombando nos anos 90 e foi presença garantida em 4x4. Uma delas é a It's a Rainy Day do grupo britânico de Eurodance, Ice MC. It's a Rainy Day foi lançada em agosto de 94. Esse dance traz o vocal da cantora italiana Alexia. Essa música atingiu o topo das paradas na Europa e aqui no Brasil também fez muito sucesso. Em 4x4 foi usada em várias cenas engraçadas e uma delas foi com um dos personagens mais marcantes de Marcelo Novaes, o Raí. A música I Swear foi gravada pela primeira vez em 93 pelo artista country americano Joe Michael Malti Gomeri. Aproveitando o embaldo do sucesso dessa música, foi então feita uma regravação em versão Eurodance pelo italiano Bill Power, que também fez muito sucesso, sendo presença constante nas 7 melhores da Jovem Pan. Goodnight Girl faz parte do quarto disco da banda escocesa Wet Wet Wet, High on the Rap Side de 92. O escritor Graham Clark se inspirou para escrever a música para sua então namorada, mas nunca nomeou publicamente. Na novela Goodnight Girl foi tema da Angela, que era interpretada por Tatiana Igular. O grupo italiano de Eurodance W estava estourando com um sucesso atrás do outro em 94 e em 95. E é o W que abre o lado B de 4x4 internacional, só que dessa vez com uma música mais lenta. Essa faixa faz parte do disco do W de maior sucesso e também o mais vendido do grupo, o Blue Album, que foi lançado em 94. O W que serviu como tema da personagem Tatiana, personagem de Cristiana Oliveira. E agora eu vou falar da música mais marcante de 4x4, que é a Take A Tuck do grupo CC Music Factory. Quem ouve, automaticamente já lembra da Babalu e o Raí. Por causa de 4x4, Take A Tuck fez mais sucesso no Brasil do que lá fora. A expressão Take A Tuck é uma gíria em inglês que significa inalar a fumaça de um cigarro de maconha. O título da música reflete essa ideia, mas a letra da canção não se concentra explicitamente em drogas. O refrão dela diz o seguinte, Dê uma tragada, devagar ou vai se engasgar. Tenho o melhor amor pra você fumar. Dê uma tragada, mas não é brincadeira. Tão forte que vai fazer você se engasgar. Essa música foi tão marcante como o tema de Babalu e Raí, que a própria Letícia Spiller, em 2022, fez um vídeo revivendo a Babalu com um disco internacional de 4x4. Ela postou esse vídeo nas redes sociais. Em 94, a cantora cubana Gloria Estefan lançava o disco Home Through Me Kiss Me, onde tem regravações de canções que a Gloria ouvia quando era criança. E um dos destaques desse disco foi a música Everlasting Love, que havia sido gravada originalmente em 67 pelo cantor Robert Knight. Everlasting Love era tema de uma das personagens mais engraçadas de 4x4, a Abigail, interpretada por Betty Lago. Pra essa trilha, Sérgio Mota resgatou uma música lá de 74, a Sundown, do cantor canadense Gordon Lightfoot. Gordon disse que Sandal foi escrita no Pôr do Sol de uma tarde numa fazenda que ele alugou para produzir um disco. Ela foi inspirada num conturbado relacionamento que ele tinha na época. Gordon faleceu em maio desse ano. O grupo alemão Masterboy estava no auge em 94 e em 95, justamente por causa da febre da Eurodense. Em março de 95, eles estiveram aqui no Brasil, no vale do Ayangabaú, em São Paulo, no Close-Up Concert Dance Festival. Esse show reunia também outros grandes grupos de dance daquela época. Inclusive, o grupo Masterboy deu entrevistas para a rádio Jovem Pan e MTV Brasil. Para o disco 4x4, foi escolhido o hit Is This The Love, que tocou bastante aqui no Brasil e também em vários outros países. Smith foi uma banda de rock americana formada em Los Angeles nos anos 60. Em 69, eles alcançaram o top 5 nos Estados Unidos, com a regravação de Baby It's You, fazendo mais sucesso que a dos Beatles e Charlotte. 26 anos depois, essa música acabou entrando na trilha internacional de 4x4. Completam a trilha internacional de 4x4, as faixas Drop On By, de Peter Valentine, e Gimme, Gimme Your Love, do desconhecido grupo Chameleon. E esse foi o vídeo sobre 4x4, e agora comenta aí o que você acha dessas cenas que eu passei aqui, e também o que você acha da trilha. Eu vou ficando por aqui, e eu espero vocês no próximo vídeo.